Música Processo seletivo Durante o processo seletivo, há necessidade de possuir informações específicas e determinados funcionários e também o status e resultados desse recrutamento. Essa planilha permite que o empresário tenha um controle sobre essa seleção, agrupando dados relevantes para a contratação. Permite a avaliação de quantos de dados e comparação dos desempenhos e resultados de testes, triagem inicial e perguntas qualitativas. Clique no botão acessar a planilha para iniciar. Em cadastro gerais é onde você vai cadastrar os cargos da sua empresa, os setores da sua empresa e as etapas que você pode ter em um processo seletivo. Depois nós vamos para os detalhes, onde você vai informar qual é a vaga, qual é o cargo, e os dados referentes a essa vaga, que é a descrição da vaga, pré-requisitos, escolaridade, entre outras informações aqui e também quais são as etapas dessa vaga. Por exemplo aqui, triagem curricular, teste prático, entrevista de gerente, certo? E aí depois nós vamos para os candidatos, onde a gente vai inserir quais são os candidatos e quais são as informações referentes a esses candidatos. Depois nós vamos para lançamento, onde a gente vai visualizar os candidatos cadastrados e as etapas do processo seletivo também cadastradas. E aí a gente vai colocar a data que está agendada para esse candidato e essa etapa. E como que ele foi? Se ele foi péssimo, ruim, regular, bom, excelente, ou se não compareceu. Depois nós podemos colocar também aqui se ele atende o perfil para essa vaga. Aqui a gente vai conseguir visualizar um resultado de acordo com as informações que foram colocadas em cada uma das etapas. E a gente vai poder dar um resultado final se ele foi aprovado ou não. E aí a gente tem um relatório, onde a gente vê o top 5 dos candidatos. A gente vê também como foram em cada etapa, se a quantidade de péssimo, ruim, de cada status. Nós temos também aqui a quantidade de aprovados e a quantidade que atende ou não atende o perfil. E depois nós temos aqui um comparativo, onde eu posso selecionar dois candidatos e visualizar os resultados dele e fazer uma comparação. Visualizar aqui a idade, a cidade, a escolaridade deles, as experiências relevantes, algumas observações e por fim o resultado de cada um dos dois. Clique na seta azul para voltar ao menu principal e clique em instruções para visualizar as instruções detalhadas.